A Mamãe Sabe O Que É Melhor Socorro, socorro, quadrante 7, setor 8, 7, 9, 9 Thelma, o que que tá vendo, hein? A crista não está se movendo. Estamos captando sinais de sofrimento. De acordo com os nossos instrumentos, eles têm 100 anos de idade. Não faz sentido. E parece que estamos perdendo a força. Os sistemas de equiníbrio estão fora de linha agora. Ah, Lanoli! Que legal! Vai ser difícil achar o lugar pra estacionar por aqui. Parecem antiguidades. É como um museu de espaçonaves. Não seria divertido saindo pra visitá-lo? É. Minha análise inicial indica que isso não é uma diversão. Estamos em grave perigo. Continuamos a perder força. Precisamos escapar desse setor antes que fiquemos presos aqui para sempre, como essas outras aves ficavam antes de nós. Ei, você está com fome, hein? Um lanche não é a reação apropriada a uma perda de energia. Estamos com problemas. Tchau! 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 Tchau!